Música Fala galerinha do Youtube Aqui tá falando é o Rian Eu tô aqui fazendo um vídeo de Lost Mini Pessoal Galera Eu vou fazer uma água infinita aqui Eu passei um tempão Sem fazer vídeo pessoal Eita galera Eu peguei a água de volta Aqui ó Tem uma água infinita agora Pronto pessoal Vou passar um tempão aqui Sem voltar lá em cima galera Vou melhorar aqui minha base Vou voltar só Galera Vou ter que voltar lá galera A última vez que eu volto Agora é sério Que é pra pegar minha fornalha Eu deixei a ação no pé Deixa eu ver que eu jogo Vou pegar Vou jogar essas garrafas aqui galera Vou pegar a pedra Vou guardar a pedra e só Então pessoal Já peguei minha fornalha aqui Eita Pronto galera Agora eu vou voltar lá pra baixo Agora vai ser a última vez galera Que eu vou voltar lá pra cima Agora eu acho que eu tenho certeza Eu acho pessoal Vou melhorar aqui minha base galera Vou botar uma árvore aqui Um arbusto Vou botar o carvão aqui Vou botar esse baú aqui galera Ixi pessoal Tô morrendo de fome aqui Vou comer essa maçã Vou ver se eu acho o cobre O cobre fica mais pra cima eu acho Acho que o cobre fica mais lá pra cima galera Vamos lá Eita pessoal, tem esse vídeo aqui Pronto galera, subi aqui em cima Aqui, achei cobre Tem esse bicho aqui Slime Pronto galera, matei ele Achei mais galera Achei rubi também pessoal Morrendo de fome de novo galera Com essa batata aqui Pronto galera, agora eu vou descer O que eu faço agora pessoal para descer? Vai demorar um pouco galera, para não quebrar essa pedra Um pouco não vai demorar não, mas a eternidade sim pessoal Pronto Agora eu vou descer É que eu já achei meu cobre Peguei a gaveta E aí E aí Vou precisar que essa árvore cresça galera É pessoal, vou precisar de madeira Só tem uma madeira aqui Fazer um plantinho pessoal aqui Tem que gastar essa madeira e fazer graveto Peguei essa pedra daqui da minha base Peguei essa pedra daqui da minha base Aqui pessoal 16 sementes Caraca Vou guardar esse ferro e esse cobre aqui pessoal Vou botar para assar esse ouro E aí Aqui assou pessoal O ouro Ixi galera, joguei o machado fora E quebra na mão sua árvore E aí Demora muito pessoal Peguei essa árvore Aqui eu consegui Eita pessoal, sou burro Cuidado de fazer usando pedra galera Fazer um de pedra Que é melhor Porque a pedra é o que mais tem aqui pessoal Aqui é cheio de pedra galera Ixi Vem essa batata aqui de novo Vem essa batata aqui de novo Aqui pessoal, tem essa coleira aqui, para domar um coelho galera Eu vou ver se eu consigo Eu vou ver se eu consigo Domar um coelho Só que pensei de cenoura É isso Comi minha última comida que tinha aqui galera Aqui Aqui Pronto, consegui Aqui pessoal, cresceu essa base Agora eu vou guardar esse cobre Agora eu vou guardar esse cobre Vou guardar essa terra também galera As madeiras E esses teleportes aqui Pedra Vou guardar tudo pessoal Acho que vou plantar mais um tomate galera galera achei esmeralda eu esqueci ela aqui minha base galera tá ficando bonitinho aqui minha base galera eita pessoal vou fazer um graveto aqui primeiro vou plantar mais tomate vou pegar a água aqui galera eita galera eu guardei os gravetos aqui quer dizer eu esqueci o nome ao suporte galera ok pessoal pronto guardei essa semente galera que eu posso precisar depois então é isso galera o vídeo vai ficando por aqui se inscreve no canal deixe seu like fui